Então, vamos lá. O que é fisioterapia? Acho que todos nós precisamos estabelecer o que é fisioterapia. Fisioterapia é uma manutenção, que é a coisa mais importante em Duchenne, a melhoria ou a restauração da função muscular. A melhoria nós podemos fazer em alguns casos, a restauração especificamente após uma lesão ou fratura. Mas nós sabemos que existe essa condição de deterioração e nós precisamos fazer as coisas ainda melhor a longo prazo. Mas isso se trata das funções úteis. Então, os fisioterapeutas têm dois papéis. Mas fisioterapeuta é a pessoa e, na minha opinião específica, o trabalho do fisioterapeuta é fazer alongamentos e dizer, já está pronto. Essa é a sua fisioterapia, você fez a fisioterapia, já cumpriu sua cota da semana, duas vezes por semana. No meu ponto de vista de equipe pessoal é que o fisioterapeuta deve ajudar a explicar aos pais, a outros cuidadores, a professores, possivelmente a outros terapeutas e as crianças, como eles podem administrar a Duchenne naquela idade que eles estão e qual é a função que cada criança individualmente tem baseada em toda a família e na necessidade da família, nos problemas e nas expectativas. Famílias diferentes têm objetivos diferentes no fisioterapeuta. Alguns apenas querem fazer alongamento. Isso já foi mostrado aqui por várias pessoas e que pode ser feito por qualquer outra pessoa que conhece sobre alongamento. Isso não é o papel do fisioterapeuta. Então, o problema que muitos fisioterapeutas têm é que eles acham que ele é a pessoa mais importante do mundo, mas os problemas das famílias é que o fisioterapeuta é uma parte muito pequena da rotina diária de toda a sua vida. Por quê? Porque todas as pessoas têm um pouco de ação e muitas vezes há muitas pessoas envolvidas. Então, nós ouvimos falar sobre os psicólogos, fonoaudiólogos para alguns garotos. Nós precisamos de outros profissionais. Existem as questões sociais. Também estão os neurologistas, cirurgião da espinha, gastroenterologista, endocrinologista, cardiologista também. Todos precisam ver as crianças e querem ver as crianças. Todos têm as recomendações importantes para dar. Então, isso é muito da família, muita coisa para a família. Nem todas as famílias querem lidar com tanta informação, com tanta atividade. Então, o papel do fisioterapeuta é fazer a fisioterapia diariamente divertida, que seja parte da rotina diária, mas de uma forma divertida. Eu não quero que os pais cheguem no final do dia cansados, exaustos e preocupados se eles fizeram a fisioterapia no filho ou não. Uma família precisa que as coisas tenham prioridade, mas o que é importante é que você possa encaixar a fisioterapia nas atividades diárias. E isso é muito mais provável de acontecer e ainda mais provável de ser aproveitado pelos garotos e também aquele momento de fisioterapia onde eles precisam alongar os músculos. Então, o que é a fisioterapia? É sobre maximizar a função agora, não há seis meses atrás na sua última avaliação, não há um ano atrás quando você podia fazer mais do que você faz agora. É sobre o que nós vemos hoje, como nós podemos utilizar hoje, quais são as ferramentas que eu posso utilizar hoje, incorporar hoje na minha vida, nos próximos meses, é sobre reduzir as dores e as preocupações dos pais, porque muitos pais já têm a luta física e emocional. Isso não é problema do fisioterapeuta agregar mais problemas, mais dificuldades. Então, Duchenne foi conhecido por muito tempo, há muitas questões e nós sabemos que é uma condição de deterioração. Não há um ponto ainda na literatura, se nós temos uma assimetria ou uma curvatura da espinha ou uma dificuldade, nós sabemos sobre Duchenne, nós conhecemos sobre Duchenne, então nós precisamos nos antecipar de forma rápida e tentar minimizar o problema, porque é mais fácil para poder minimizar o impacto. Então, vamos falar sobre a avaliação. A avaliação não é possível em todas as avaliações, nem sempre é necessário ser formal, nem sempre é necessário parar com este ou outro item para poder avaliar a criança, porque nós precisamos aceitar quando o garoto está crescendo, nem sempre eles querem, estão dispostos a fazer essa avaliação. Eu sempre vou perguntar ao garoto, você quer fazer a avaliação? E se eles disserem que não, tudo bem, porque eu não devo forçar este garoto que não quer lutar contra aquilo ou se quer falhar em se levantar para poder fazer com que ele se sinta mal, para ele sentir que ele é inadequado, para sentir que ele falhou. Vamos manter as coisas como elas são, saber as coisas que eles podem fazer e sermos positivos e confiar nas coisas que eles podem fazer. Isso é um teste para passar ou perder. É uma avaliação sobre o que você consegue fazer. Nós precisamos utilizar isso como um guia para poder administrar. Não é apenas um número que surge no final. Os números são muito mal interpretados. E os números que precisam... Nós temos uma escala de números máximos que podem ser alcançados quando você está no topo desses números e é positivo. Mas muitas vezes os pais detestam isso. Eles querem saber os números e eles não querem saber os números ao mesmo tempo. Tem essa dualidade. Porque eles precisam saber se o garoto está se deteriorando muito ou não. Então, neste momento, eles realmente não querem saber. Então, o que nós precisamos dizer às pessoas é que algumas vezes uma redução no score talvez não seja tão importante para as atividades em geral. Então, esse 2 que você pode ter perdido talvez não seja tão importante se você nunca fez esse movimento antes. Então, este é o único momento que eu tive para poder fazer este momento. E aí é quando eu tenho as minhas pernas presas em uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, este tipo de problema eu vou me sentar um pouco para poder resolver. Então, esta não é a função mais importante na atividade. Estar no chão e poder se levantar do chão é o mais importante. É muito mais importante do que qualquer outra estratégia. Então, eu preciso garantir que os pais compreendam que esse 2 perdido não necessariamente é o grande problema. é o que precisa ser modificado. E algumas vezes, talvez você possa sim perder 2 pontos, mas na realidade, muitas vezes, você vai conseguir se levantar do chão e vai manter o mesmo número, a mesma nota. Então, não muda muita coisa. Nem tudo tem o mesmo peso, a mesma medida. Como adultos, nem todos os garotos conseguem completar as avaliações. Então, nós apresentamos a nossa sociedade muscular sobre a escala de comportamento, onde nós temos uma escala de desenvolvimento para poder avaliar essa conformidade de acordo com a avaliação. E o que nós fazemos é dar uma nota aos garotos. E a maioria dos garotos está absolutamente bem. O diagnóstico de ASD ou de AD não impede que os meninos estejam em conformidade com a avaliação. O que isso faz significa que você precisa dar mais espaço, mais tempo, tempo para poder retornar à avaliação, modificar a ordem das tarefas para poder ter uma questão melhor, uma avaliação melhor. Algumas vezes nós precisamos adaptar uma avaliação para a criança. E não a criança há avaliação. E isso fica fácil em uma situação clínica, mas é difícil em uma situação de pesquisa. E é por isso que nós precisamos evitar que garotos compareçam aos testes quando eles não concordam com os procedimentos dos testes. Então, o que nós precisamos pensar aqui nessa questão de um paciente infantil? Nós precisamos pensar nas contraturas, nos alongamentos, nas debilidades de exercício, a mobilidade, a função de caminhar, a cadeira de rodas elétricas, não importa. A mobilidade é sair de um ponto ao outro ponto. É isso que nós queremos fazer. Nós precisamos pensar sobre a postura espinhal, mais especificamente em garotos mais novos que ainda estão lutando com isso. E nós também precisamos tratar da prevenção da dor em crianças. Mas nós também precisamos tratar isso nos pais também. O que nós gostamos é que a fisioterapia é uma atividade de diversão. E se nós temos uma família que se exercita, geralmente ela vai ter uma criança que é motivada a se exercitar. Se você tem uma família que é entusiasta, a criança também vai ser entusiasta. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que se você é de uma família que não pratica exercícios físicos, não necessariamente isso quer dizer que seu filho com Duchenne vai ter problemas médicos e saúde, mas isso quer dizer que eles vão ter atividades que gostam. Mas vocês também precisam pensar nas famílias com dois ou três garotos com Duchenne. Ou como nós já sabemos, há famílias que podem ter um garoto com Duchenne e a outra criança não. Então, novamente, se nós podemos colocar as famílias para serem ativas, é algo positivo. E aí sim nós vamos poder ver o que nós podemos fazer em grupo, em família. As contrações são um grande problema para a questão funcional, desde o ponto de vista funcional e de mobilidade. e elas são causadas porque os músculos perdem essa capacidade de alongamento e, à medida que as crianças vão crescendo, estes músculos ficam, têm ainda mais dificuldade para poder alongar. E esses músculos pressionam os ossos. E é neste momento quando ocorrem as contraturas. Então, uma coisa no começo de tudo isso é que nós precisamos fazer um trabalho em conjunto e isso provoca deformidades e também pode ser causada pela restrição de movimentos à forma mais compensatória de distrofia de Duchenne. Para aqueles meninos que caminham sobre os dedos e isso é algo importante porque eles precisam caminhar sobre os pés. É uma necessidade mecânica quando eles estão debilitados ou cansados. Então, eles não vão parar de andar, caminhar sobre os próprios dedos, mas eles precisam manter o tornozelo alongado quando eles não estão caminhando. E é isso que traz e que provoca as dificuldades. Então, nós sabemos que isso pode ocorrer em qualquer idade. Nós temos garotos com 3 ou 4 anos que têm essas contrações. Então, isso não surge apenas com garotos que estão na parte ambulante. Nós sabemos que nossos garotos também podem ter flexibilidades nos dedos porque há garotos que retraem os dedos ao invés de abrir os dedos. E o problema com esses dedos longos e flexíveis é que se nós não fazemos alongamento, eles não vão se ver de uma forma normal. Então, a gente não vai perceber se nós não olharmos. Quando nós fazemos a medida da flexibilidade, da flexão dos dedos, nós precisamos colocar o pulso para trás e ver se a mão fica reta. A mão precisa ir para trás antes de você fazer alongamento com os dedos. Se fica enrijecido desde muito jovem, esse alongamento vai ser dolorido. E pode não ser saudável porque você está causando dor ao alongar. E você vai ter uma reação de dor. E a reação de dor sempre é de flexão. E essa dor, se essa dor se espalhar, você vai flexionar o corpo inteiro. E isso acontece com os garotos. E nós queremos evitar essa dor. Isso pode acontecer em qualquer uma das juntas dos garotos. Pode ser no pescoço, na espinha. Pode ser simétrica ou assimétrica. E a depender da rapidez do crescimento, se está crescendo rapidamente, isso pode se movimentar de forma ainda mais rápida. E isso não vai embora. Esse é o problema com as contrações. Pode acordar de manhã e que a dor vai embora. Não. Isso não é igual a mordida de um mosquito que você passa um creme e acabou. Eles precisam trabalhar, eles precisam de atenção. Então, há muitas formas para que a gente possa administrar isso nas crianças, mas o mais importante é uma atividade assistida para poder fazer esse alongamento. Eles precisam disso. Eles podem fazer um alongamento passivo para poder alongar por conta própria. Há uma posição de pé bem centralizados. Eles podem fazer essa divisão do alongamento, se for necessário. Nós utilizamos várias questões para poder fazer essa... Várias ferramentas, desculpe, para fazer esse alongamento. Quando eu vejo no hospital, eu fico surpresa como as cirurgias são rápidas para poder fazer, que os garotos consigam fazer isso. Porque eles realmente precisam. E, ultimamente, nós temos feito algumas delas. Então, nós não fazemos o alongamento das juntas de alongar unicamente. Nós jamais fazemos isso. Porque os músculos estão curtos e menos eficientes. Ao menos que você compreenda a mecânica da Duchenne, você não vai compreender como isso funciona. Então, nós não fazemos esse tipo de alongamento das articulações. Porque é tecido fibroso e que pode ocorrer também em adultos que têm todo esse ITB, que apenas fazem esse alongamento de forma icônica. Não é o ITB. É a estrutura, como vocês podem ver na foto, que está dentro do ITB. Particularmente no glúteo máximo, onde nós temos um músculo que deve ser o músculo mais forte do corpo. E é por isso que nós temos mais glúteo do que os homens, porque nós trabalhamos muito. E em Duchenne não se trabalha muito essa área do glúteo. Então, nós devemos fazer esse trabalho com as pernas. Você não deve alongar o ITB. Então, quanta força realmente os meninos estão trabalhando? Eles nunca, jamais devem utilizar a força. Eles devem fazer o trabalho. Se você utilizar a carga, a força, você está obtendo benefício do alongamento e não a criança. Você vai ter vários músculos trabalhados. E isso não é exatamente a mesma coisa. Então, o importante é fazer o alongamento devagar e a linha muscular que está sendo trabalhada. Ter esse alinhamento. Porque as lesões de tornozelo, panturrilha, ocorrem quando o alongamento é forçado em uma direção mais prolongada. Então, o alongamento passivo é mais propenso a beneficiar a pessoa que tem Duchenne. Porque eu mesmo estou fazendo o alongamento do tornozelo, por exemplo, nesses cinco graus. Então, você faz esse alongamento porque você treinou os seus músculos. E é por isso que eles precisam ser trabalhados. Do contrário, tudo isso vai ser perdido. Nós fazemos o alto alongamento. Nós utilizamos vários tipos de gesso. Tem uns que são incríveis. Aqui é apenas uma pequena amostra do que nós utilizamos. Mas se vocês olharem para colocar essa mobilização, você precisa saber que pode ser utilizado pelo máximo de duas semanas. Você vai mobilizar o garoto com Duchenne em uma perna e vai seguir o protocolo de cinco semanas. E com isso ele perde 13 centímetros de músculo naquelas cinco semanas. Ele não pode ficar de pé naquela perna que esteve mobilizada por duas semanas. Você não pode alongar. Você precisa saber o que você está fazendo quando você decide mobilizar a criança. Nós utilizamos as botas ortopédicas. Nós temos alguns modelos aqui. Nós sabemos que as que não propiciam o alongamento não são confortáveis. Mas nós podemos controlar esses equipamentos por diferentes razões. Essa falta de alongamento reduz a função muscular. Um dos estudos mostrou que a criança pode utilizar essa bota por duas horas. Mas um detalhe, eu não estou recomendando ninguém, nenhuma criança que utilize isso, seja para dormir ou na escola. O que nós queremos é que a criança tenha mobilidade nas juntas, nas articulações. Nós utilizamos vários desses mobilizadores que vocês estão vendo. Nós utilizamos esse tri-lock, que é feito para as crianças que têm problemas nos pés. E isso ajuda na mobilidade. Então, isso aqui pode funcionar e cabe em um número incrível de pés e calçados. Ele pode fazer uma atividade e ele vai controlar o movimento sem ter que parar o garoto. Ele vai conseguir controlar os movimentos que ele faz. Em poucos casos, muito poucos casos, quando os garotos estão excepcionalmente rígidos, nós devemos defender uma cirurgia precoce, quando os garotos precisam estar muito fortes. E é um número muito pequeno de garotos que precisa passar por essa cirurgia. E nós adoramos atividades, esportes, nós acreditamos que o exercício não são entediantes, que podem ser feitos, podem ser fáceis, pode ser talvez difícil para os pais poder mudar. Mas se for entediante para os garotos, também vai ser entediante para os pais. E eu não quero ninguém entediado. O tédio é uma coisa que eu tenho problema com o tédio. Acho que eu sou hiperativa, mas eu detesto ver alguém entediado. Então, precisa mudar a atividade caso ela apresente tédio. Brincar é um exercício, caminhar é um exercício também. O estudo mostrou que as crianças, entre 7, 8, 9, 10 anos, eles fazem o mínimo de problema. Eles têm o mínimo de problema caminhar para a escola, caminhar no playground, caminhar da escola para a casa, caminhar da sala para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, 5 mil passos. E se vocês querem fazer isso, vocês devem começar com o mínimo de passos com os pacientes. Nós não gostamos desses jogos como fisioterapeutas. Nós não gostamos. Isso aqui é quando eles já terminaram de fazer alguma atividade, como já terminaram suas obrigações de fazer o que eles tinham que fazer. Quando? Com que frequência? Todos os dias. Todos os dias. Mesmo se você tiver tido um dia cheio, você vai precisar parar de fazer, para fazer exercício em algum lugar, se você está fazendo exercício, alongamento por conta própria, você pode encaixar isso em algum momento do seu dia. Até mesmo nos trims de semana. Algumas famílias não gostam de fazer isso, mas precisa estar ativo, ser ativo. A atrofia devido à falta de uso significa que se você não utiliza um músculo, ele vai se tornar fraco. Todos nós temos isso. Adultos, crianças, normais. Se nós não utilizamos o músculo, ele vai ter atrofia. Então, muito bem. Um bom exercício é sempre simétrico, é concentrado, ou seja, você trabalha os seus músculos, é aeróbico para que tenha um aquecimento, talvez um pouco mais difícil. Esse é um bom exercício. Ele é motivador, ele é divertido, nunca faz com que as crianças caiam, nem sempre ele vai ser difícil de realizar. Então, nós gostamos de natração, equitação, bicicleta, triciclo. Ainda que seja mecânico, nós gostamos do boxe, porque trabalha aos dois lados. Gostamos de artes marciais. Nós sabemos que pode ser feito em cadeira de rodas. Gostamos de basquete. Nós preferimos qualquer coisa que possa utilizar os dois lados do corpo. Então, é bom. Nós não gostamos de exercícios assimétricos. Não é para congelar os músculos das crianças, mas nós sabemos que isso provoca ainda mais cansaço, fadiga. Mas não é bom dizer que descer escadas é um exercício excêntrico, se você precisa descer essa escada. Então, é preciso exercitar um grupo específico de músculo. Carga, pesos. Nós não gostamos de levantamento de pesos. Então, são coisas que precisam ser evitadas, como rugby, ginástica. Nós não gostamos de trampolins, não gostamos de scooters, porque são muito assimétricos. Corrida não é nada produtiva, porque a maioria dos garotos vai acabar descobrindo que eles não conseguem correr. Então, evitem qualquer tipo de coisa que mobilize a mobilidade. É importante, como eu falei para vocês, e não importa se é rolar no chão ou se movimentar na sua cadeira de rodas elétricas. É necessário se movimentar. A postura é um problema, hoje em dia, a postura é um problema em todas as crianças, telefone, tablet, laptops. Nós precisamos começar a melhorar a postura da população em geral. Os garotos estão com os ombros encolhidos. Isso aumentou de uma forma absurda. Nós sabemos o que causa dor. Nós vamos falar mais sobre fraturas em pacientes não ambulantes com fraturas. E muita cãibra. Então, dor nas costas, esta flexão da cadeira. Onde a gente precisa encorajar os pais a continuarem a utilizar os remédios para a dor. Porque isso dói mesmo. Não é uma luz para o que deve ser utilizado. Nós precisamos encontrar formas como pais para poder ajudar. Nós utilizamos as fitas adesivas. Nós utilizamos as fraturas. Utilizamos a educação muscular. Utilizamos as mobilizações. Gesso para poder parar essas contraturas. Mas, com certeza, isso não é para tudo. Eu não devo utilizar as fitas para tudo. Então, a mensagem dessa sessão, do problema físico, é que eles precisam ter um programa que não seja entediante. As contraturas não vêm melhorar sozinhas. Eles precisam do alongamento por um longo tempo. Estar em uma posição melhor para poder alongar o máximo de tempo possível. As crianças não são preguiçosas. E eu tenho grandes discussões, porque tem gente que diz que as crianças são preguiçosas. E nem todas as famílias são iguais. Cada um precisa de um tratamento como indivíduos. E como indivíduos, nós não podemos deixá-los de lado. Nós precisamos ter um programa para crianças, para os pais e para todos que estejam ao redor deles. E eu não estou falando apenas dos pacientes ambulantes, mas falo de todos em geral. Então, o que nós precisamos dizer sobre o que nós fazemos agora é da forma como você vai estar preparado para o futuro. O que você faz agora vai te preparar para o futuro. Se você não quiser estar atrasado e esperar tanto, não espere então. Seja mais eficiente e proativo para prevenir o máximo possível as consequências futuras. Acredito que nós temos algumas perguntas.